É uma carta pela democracia, é uma outra carta pela liberdade, ou é apenas um ato político? Professor Clécio, qual a sua avaliação? Isso é um ato político, não precisa nem discutir, precisa nem perder tempo. É um ato político puramente vindo de uma academia, que é a USP, encabeçada ali, lamentavelmente, pela Marilena Schaui, professora de filosofia, de anos e anos aí, que fala em vários vídeos que odeia a classe média, e o Lula tá lá batendo palmas, e quem organizou essa carta aí foi o filho do vice-presidente da época do governo Lula, não é? Lá do José de Alencar, é o filho do José de Alencar que tá organizando essa carta aí, ó. E hoje vai ter a leitura dessa carta, e também vai ter a inauguração do curso da Marilena Schaui, ó, eu fazendo propaganda de graça pra ela, né, do curso dela lá na USP, falando sobre filosofia e ideologia, mas ela coloca toda a dialética do materialismo histórico como se fosse uma estrutura do curso dela, ou como se isso não fosse uma pregação ideológica, né? Ou seja, o que nós estamos vendo aí, essa carta aí, é uma carta extremamente política. Professor Tiago, é uma carta republicana, com interesses puros, ou é um ato político, uma carta política, professor? Ao ser uma carta republicana, ela é política, porque não há como, dentro da república, república significa coisa do povo, então a política tem que ser feita pelo povo. Então, ela é uma manifestação de descontentes, e quem puxou foi a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, Miguel Reale Júnior, que nem é de esquerda, nem é comunista, ele é ligado à direita. E ele é contra o Bolsonaro. Não foi a Michele, e já foi a favor, ele esteve junto com aquele pessoal. Mas hoje ele é contra, ó. Pois é, muita gente tá saindo fora dele que tá vendo que é latada, que é perda de tempo, já foi, muita gente tá saindo, já vai ter tempo, você vai sair também, vai ter tempo de você sair disso. Já saí da caverna, faz tempo da esquerda, já saí da caverna da esquerda, faz tempo. Não, não é esquerda, é o capitalismo, cara, é o capitalismo que vai avançar, que vai desenvolver, justo, Lula. Você quer um capitalismo melhor do que prega, você quer um capitalismo melhor do que prega, a matiação? Dessa vez eu esperei você esconder isso. Você chamou ele pra briga. Você me chamou pra briga. Chamou ele pra briga, mas fica voltando. Não, 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 é pro debate, é de ideias, é de ideias. Ah, briga de ideias. Briga de ideias. As ideias. Uma pergunta rapidinha aqui. Aí, deixa eu só terminar a resposta aqui. Pode falar na minha coisa. Aí o que acontece, a carta, ela é uma carta, então, uma resposta republicana, política republicana, a um atentado contra a democracia brasileira, que poderia levar, sim, a uma ditadura tipo a de Cuba, que é questionar a urna eletrônica, né? Então ela se faz válida, é importante. E até agora o próprio núcleo do presidente já tá assumindo que errou, o Lira já pediu desculpa, o próprio presidente já tá tentando sair fora disso, porque ele viu que errou, né? Ele foi mal assessorado, ele cometeu um erro. Ainda bem que ele tá arrependo. Existe a carta pela liberdade aí, que tá sendo assinada por várias outras pessoas. Eles estão fazendo uma carta também, eles estão vendo que eles fizeram um erro de marketing, né? Vai voltar atrás. Porque a mídia fala mais de uma carta e não de outra, na visão de vocês. Rapidinho, professor Clécio. Posso passar? Eu vou dar a palavra pro Jorgito, porque o Jorgito queria falar. Pois não, Jorgito, fica à vontade. Uma pergunta assim, eu fiquei assim, né? Que falou aqui o professor, o Lula vai trazer o capitalismo ao Brasil? Ele acabou de falar isso, né? Isso. O capitalismo já não existe no Brasil. Eu tô ouvindo isso, é certo? Sim, sim, sim. Foi isso que ele quis dizer nesse sentido. Mas o Lula sempre foi um capitalista daquele que sempre gostou de muito dinheiro. O Lula sempre gostou de muito dinheiro. Mas qual é o capitalismo que ele vai trazer? Capitalismo, desenvolvimento. Ou seja, então quando ele etua o mandato, não trouxe o capitalismo e vai trazer agora a devolva. Não, ele trouxe, cara. Nós tivemos tanto desenvolvimento que até dava dinheiro pro seu país. Exatamente. Tanta corrupção também, né? Que o patrimônio do Lula declarado hoje é o maior patrimônio que tem. Olha que piada, né? É o candidato mais rico que tem é o Lula. Aí o problema é dele. Aí o problema é da sua nação. Agora, eu sei que a Venezuela, nós tiramos muito dinheiro da Venezuela. O Lula ganhava 4 bilhões aqui pro Brasil e distribuiu a Capes, né? Que o professor ali recebe bolsa. Ganhou muito dinheiro com o projeto imperialista que tinha do Brasil ganhando dinheiro dos outros países. Então quer dizer que o Lula era um imperialista? Uai, cara, no capitalismo você foi disputar imperialismo, meu querido. Você sabe disso. Ou você é subserviente. Tá bom. Ou você vai... Então a riqueza é melhor hoje. O Lula deu lá na Fiesp, junto com o Josué, que você não sabe o nome dele, Josué Gomes. Não. Vai lá, vai lá. Vamos falar o seguinte, tá. Do José de Alencar. Sim, ué, vamos lá. Assinou a carta, não por sua carta. Então o Lula... Ele falou lá na Fiesp... Desculpa, cara, porque você vai aprender agora. Não, eu vou te ensinar. Ele falou lá na Fiesp que o Brasil vai tomar o lugar da Europa no capitalismo. E vai chegar no protagonismo e vai ficar com ele na presidência. Fala pra mim. E o Alckmin, ele vai ficar no lugar da Europa, escutando junto com os Estados Unidos e a China. O Brasil já é hoje. O Brasil já chegou a isso. O Brasil hoje é o maior produtor de grãos do planeta. Ele depende da Rússia pra poder produzir grãos do planeta. Ok, 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 com gentileza, Jorge Gomes. Eu estudei, só que não, porque você não sabe o nome do Josué. Então beleza, rapaz. Você não sabe o nome do presidente da Fiesp. Vai fazer doutorado. Só pra eu ir entendendo assim... Você não sabe nem o nome do Josué. Vai fazer doutorado. Você faz doutorado? Só pra eu ir entendendo um pouquinho aqui o professor, né, que ele tá falando que o Lula vai atrasar o capitalismo. Vai retornar o capitalismo que foi perdido pelo Bolsonaro. O Brasil tope a tope com a Europa e Estados Unidos. Beleza. Não, não. Vai superar a Europa. Vai superar a Europa. Vai. Beleza. Tem toda a capacidade. Agora eu não vou falar de Lula, nem vou falar da história daqui do Brasil. Eu vou falar muitos anos atrás. Quando Fidel Castro, com 11 pessoas, decidiu, vou agora lutar e vou ser o dono daqui e pronto. Ele falou pro povo. Meu povo vai ter tudo. Meu povo vai ter liberdade. Meu povo vai ter tudo, tudo, tudo. Um simples fato cheio de mentira. Por quê? 62 anos depois, Cuba é o último país do mundo. A internet em Cuba, em um teléfono, chegou há quatro anos. Ele não foi eleito, né? Quando o mundo tudo estava lá. O que acontece? O Lula vai ser eleito. Foi passando, passando, irmão, marido de mulher, que agora é o Dias Canel, que de presidente não tem nada. Beleza. Agora, há dois meses atrás, você pode pesquisar no Google, Cuba teve a maior saída do país de imigrantes, de pessoas de 18 a 40 anos. Entraram nos Estados Unidos mais de 200 mil pessoas. Quem fez o régimen? Colocou que a partir, só o passaporte para sair da ilha, são pessoas a partir de 40 anos e 50 anos para cima. Então, eu não vou deixar que você saia, que tenha 30 anos e que querem sair a trabalhar, que querem sair disso porque você não está de acordo. Você haja justo, já que você fala que Lula vai trazer o capitalismo. De novo. Você haja justo de que uma pessoa gane 15 dólares e uma pessoa vai comprar um quilo de carne e é 10 dólares. Então, comprou um quilo de carne e com quem come o mês tudo. Você haja certo isso? Não. Você haja certo que você vai a um hospital e não tem. Porque você precisa para ser atendido. Por isso, eu defendo o SUS. E é culpa de algum... O SUS é bom agora. Esse é o questionamento, essa retórica. E até o Lula desenvolveu mais o SUS aqui. Deixa o Jorginho falar. O que eu queria saber? O SUS é do governo federal, né? E o Lula desenvolveu melhor. E eu fiz um TBC Debate aqui e a gente aprende muito com os debates, se a gente ouve, né? E me disseram que o SUS, a ideia do SUS surgiu lá no regime militar. Ou ditadura como queiram, né? Cada um tem o direito de falar o que quiser. Eu chamo de governo militar. Tem gente que chama de governo, tem gente que chama de ditadura. Mas surgiu nesse período. Nesse período, certo? Agora, na experiência que eu tenho como repórter, presta atenção no que eu estou falando. O SUS nunca foi bom. O SUS é uma porcaria na prática. O SUS é uma porcaria na prática. Essa é uma realidade. Vamos parar de mentir para as pessoas. E eu tenho que ser justo aqui. Porque o que eu vi, indo a hospitais, indo a CAIS, né? Indo a saúde pública é um desastre. As pessoas ficam ali horas e horas. E faltam insumos, faltam medicamentos, falta rigorosamente tudo. Então vamos parar com essa falácia. A ideia, a filosofia do SUS é ótima. Saúde para todos. Mas na prática, sempre foi uma porcaria. Pronto, falei. É isso.